vídeo para quem gosta de filosofia banal e inútil e quem não tem medo de sacrilégio quem não tem medo de ser acusado de heréia e de ser excomungado vídeo para quem sabe que não tem posição não quero impor nada não estou falando nenhuma verdade não quero dizer que eu tenho razão sobre isso e até porque não fui eu que criei isso mas eu achei interessante por isso que gravar um vídeo compartilhar essa filosofia barata sobre Deus uma curiosidade alguns podem até achar um sacrilégio um desrespeito uma ofensa mas é aquilo se a pessoa só vê desrespeito só vê ofensa é porque ela só tem desrespeito e ofensa na cabeça dela ela só interpreta para ela o mundo quem é diferente dela já é quem é diferente dela que seja que ela tem outra raça que ela tem outra linguagem que ela tem outra classe social diferente da dela tem outra religião diferente da dela tem outra ideologia filosofia política diferente da dela já está errado já é vilão já está perdido alguma coisa do tipo né já é a primeira intenção quando ela ela viu o post daquela pessoa viu um vídeo daquela pessoa a primeira coisa que ela pensa aquela pessoa fez aquele post fez aquele vídeo por causa disso aqui com essa intenção aqui porque eu tô vendo interpretei essa intenção aqui lá no post dela no vídeo dela não entendi o que ela quis com aquele post aquele vídeo eu conheço pois esse vídeo já deixo bem claro o que que eu quero passar tempo passar o tempo falar bobeira e compartilhar as coisas que eu acho curiosas como é o caso dessa questão desse vídeo aqui com a introdução já de um minuto cinquenta Deus criou o ser humano a imagem e semelhança já parou para pensar sobre essa frase já parou para analisar o significado do significado do significado do significado do significado do ego nessa frase e as incoerências dessa frase porque Deus é um ser perfeito é a perfeição em si né é a única criatura perfeita é o único ser perfeito que existe tem poder ilimitado tem todo poder que existe é a definição do poder é a definição da vida né porque é toda vida que existe tal então ele criou vários seres né tem nós seres humanos tem os macacos tem os cavalos tem os cachorros gatos peixe os passarinhos aves enfim insetos baratas vermes bactérias tem todos esses seres vivos que existem as plantas e tudo mais todos os seres vivos que existem aqui no planeta terra e Deus criou todos eles né esse ser perfeito essa criação a vida em si né a perfeição em si criou todos esses seres para eles serem exatamente do jeito que eles são vai ser exatamente aquilo ali daquela forma ter aquele nascer daquele jeito ter aquele corpo físico ter morrer daquele jeito tem aquela fragilidade né de certas coisas causam a morte daquele daquela daquele corpo físico ele tem aquele período de duração ali e tal é exatamente como é pra ser a perfeição em si tudo funcionando perfeito e todas as outras formas de vida inferiores a nós nós seres humanos degrauzinho acima de todas as outras formas de vida que existem aqui a forma a criação perfeita a criação que ele mais ama que ele mais adora favoritos da do criador e ele tão favoritos tão perfeitos que eles ele nos fez a imagem e semelhança dele ou seja ele tem um ego tão grande que ele quis fazer ou fazer uma criação que vai ser a melhor criação de todas que todas as outras criações só vão existir para servir essa criação para ser inferiores para ser submissos a essa criação aqui para essa criação vai ser o topo da cadeia alimentar essa criação que vai ser a top de todas eu vou fazer a minha imagem e semelhança ou seja perfeição quer fazer uma coisa perfeita o que a perfeição faz quando ela quer fazer uma coisa perfeita ela faz uma coisa perfeita e uma coisa perfeita não dá defeito porque é perfeita porque se der defeito deixa de ser perfeito é muito papo de maluco isso né muito papo de maconheiro papo de coisa coerente coisa que não faz sentido né e o ser humano né criatura perfeita aqui não é a criatura realmente perfeita porque tem os anjos acima dos seres humanos e acima dos anjos tem os arcanjos ou seja tem os anjos que são melhores que os humanos e tem os arcanjos que são melhores que os anjos tem mais poder estão mais próximos à perfeição mas eles não são a imagem e semelhança de Deus e aí tem o anjo o primeiro anjo a primeira criatura que a perfeição fez que era para ser o anjo extremamente perfeito era a cópia exatamente igual igual uma célula duplica né se duplica automaticamente sozinho uma célula se reproduz sozinha vira uma outra célula exatamente igual assim a perfeição quis fazer o anjo perfeito o anjo mais poderoso de todas a criatura mais poderosa de todas e assim fez e ele já nasceu perfeito ele não foi não teve um período de gestação ele não foi se adaptando melhorando se lapidando ele já passou a existir na perfeição total mas esse anjo perfeito essa criatura na perfeita que era o anjo mais poderoso de todos a primeira criação que Deus fez deu defeito passou a ter ganância cobiça ego inveja quis ser superior a Deus quis ser maior que Deus mais perfeito que Deus a perfeição que ser perfeita como ela foi feita para ser mas aí Deus não deixou porque Deus é mais forte porque Deus é a perfeição mesmo que ele faça outra criatura perfeita essa outra criatura não vai ser tão perfeita quanto ele não vai ter tanto poder quanto ele então perdeu a luta mas Deus tem um coração muito bom e não exterminou não apagou a existência dessa outra criatura que ele fez ele criou outro mundo criou um mundo chamado de inferno e mandou essa criatura para lá para ser a criatura mais poderosa daquele lugar para nenhuma outra criatura conseguir desafiar ela ela conseguiu desafiar Deus esse anjo perfeito tinha tanto poder que conseguiu desafiar Deus mas nenhuma outra ser, nenhuma outra criatura, nenhum outro anjo tinha poder suficiente para desafiar esse anjo esse anjo perfeito se tornou lá o capeta dono do inferno e nenhuma outra criatura lá no inferno conseguiu chegar aos pés dele ser tão poderoso e tão forte quanto ele porque ele foi criado para ser o mais perfeito, o mais poderoso é meio incoerente, não é? é meio estranha essa história, não é? não parece que está faltando um bom senso, uma lógica? ou existe uma lógica, um bom senso nessa história e eu que não estou vendo ou a história não é bem essa, né? da criatura de Deus criado um anjo perfeito para ser a primeira criação dele ser perfeito que acabou ficando com cobiça, quis superar Deus, ser mais perfeito que Deus e aí Deus brigou com ele, Deus condenou ele para o inferno e deu a ele o poder de sair do inferno e vir tentar a gente aqui na terra não falta um bom senso, uma coerência nisso? ou só eu que acho? será que só eu que penso essa besteira? será que é muito sacrilégio? será que é muito pecado? será que é muito errado? pensar esse tipo de coisa? ou será que pensar esse tipo de coisa faz a gente parar e analisar? será que as religiões são só uma matrix que controlam? tentam controlar as pessoas? tentam doutrinar as pessoas? igual você faz com os animais de estimação? com o cachorrinho? ah, se ele se comportou bem? se ele se colocou no lugar certinho? fez xixi no lugar certinho? obedeceu o seu comando de sentar? de deitar? ah, ele ganhou o biscoitinho ah, ele não fez? ele fez xixi no lugar errado? ele não, mas se ele mandou sentar, mandou deitar e não fez? então vai ser castigado é o que acontece com a religião, né? porque se você fizer do jeito que é este ensino que você tem que fazer que eles aprovam o que quer que você faça você vai ter o paraíso, o melhor lugar do mundo o melhor lugar que existe para ele vai ter tudo de bom agora, se você não fizer aquele negócio, Deus te ama mas se você não amar ele de volta ele te manda para o inferno não é um relacionamento abusivo? tipo o bebê rena? tipo um relacionamento tóxico? não é? já parou para pensar nisso? então pensa aí, comenta aí se você chegou até aqui se você chegou até o final desse vídeo o que você acha disso tudo que eu falei? será que eu tenho que ser condenado? ser crucificado igual um herégeo por falar essas coisas? igual acontecia na época do Império Romano? se eu falasse essas coisas na época do Império Romano eu ia ser condenado de heresia pacto com o capeta e tal eu ia ficar pregado numa cruz também doido, né? não só no Império Romano depois no Império Romano também depois a morte do último imperador de Roma principalmente que entrou na Idade das Trevas lá que as mulheres eram condenadas às fogueiras por bruxaria Jordano Bruno foi condenado Nicolau Copérnico, Galileu Galilei entre outros tantos foram condenados na Idade das Trevas na Idade Média e tal mas aí, chegou até aqui quer comentar alguma coisa? espaço está liberado aí comenta aí o que você acha de tudo isso